Calhas VCM 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 Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Eu te adoro, eu te amo, te quero bem Dou minha vida por você, Jerusalém Sonhamos tanto com este dia Então eu canto a melodia Cristo, porto da salvação Espero Cristo receber meu coração Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Eu te adoro, eu te amo, te quero bem Dou minha vida por você, Jerusalém Quando eu chegar em suas ruas Ouvir o canto que continua A voz suave do meu Jesus Eternamente o meu viver em Santa Luz Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Eu te adoro, eu te amo, te quero bem Jerusalém Dou minha vida por você, Jerusalém 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 Eu te amo, eu te amo, chi lembe